Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-des em pé diante do Filho do Homem. Significado para vivermos o Evangelho Ao concluirmos o ano litúrgico, Jesus nos convida a sermos perseverantes na prática do bem. A pessoa humana pode, com facilidade, distanciar-se da vivência dos ensinamentos de Jesus, acomodando-se. Muitos vícios e preocupações da vida ocupam o tempo que poderia ser dedicado à oração, à construção do reino de Deus. Jesus recomenda a prática da vigilância e da oração. A constância na oração coloca-nos em comunhão com Deus, com os olhos fixos nele e os ouvidos atentos. A vigilância nos impulsiona a vivermos o exemplo do próprio Cristo, cumprir a vontade do Pai. A atitude de vigilância nos ensina a ficar em pé diante de Jesus. Isso significa manter viva a fé em meio às dificuldades, acreditar no amor, ser solidário e generoso, praticar o perdão, cultivar a sensibilidade do coração, colocar-se a serviço da justiça do reino. A atitude de vigilância nos ensina a ficar em meio às dificuldades, acreditar no amor, ser solidário e generoso.